Esse lugar está bloqueado, a gente está com ele contido, ele vai se bancar. Acha que ele vai fazer isso? Ele precisa, a gente tem a única coisa que importa pra ele. Alguma novidade? Nada, é melhor ele controlar esse equipamento. Se estourar, a gente já era. Pelo menos eu não ia mais me congelar. Ei, você acha que dói? Não, é rápido. Não tem como ter certeza, você podia estar vivo, preso no gelo, morrendo devagar. Qual é o status do drone? O sistema está online, tudo limpo em todos os setores. Ei, alguém conserta o drone, está mirando em mim. Todo mundo, atenção! Tudo bem, pessoal! Vamos lá! Imagina onde eu estaria se o Cavaleiro de Arcan não tivesse me encontrado. Esse é o Cavaleiro de Arcan. Isso tá melhor do que minha mão acrusa-se. Sinal voltou! Pede o sinal! Cheguei aquela caixa de armas. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Devemos falar com os problemas. Aplausos. Que larga! Devemos. Lá mais você irá! Aplausos. Lá mais você irá! Localização, onde estão agora? Vez da crua livre. Vez da crua livre. Tenho um sinal, rastros de vigilância por toda parte. Vou tentar localizar a origem. O sinal sumiu, droga! Tem um homem caído, preciso de cobertura. Cadê ele? No guindaste. Vamos ser rápidos. Que droga é essa? Estou recebendo o sinal de novo. O que foi isso, droga? Temos um homem caído. Me protejam agora. Vamos ser rápidos. Está me ouvindo? Droga! O que foi aquilo? A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Não caia nos truques do Bade. O cavaleiro de Arkhan se põe. Eu estou dando as ordens agora. A gente não pode fazer nada aqui. Se espalhe e encontre ele. Vou dar uma olhada nesse cara. Cadê ele? Menon, eu te encontro lá. Não dá para ajudar ele agora. Temos que se espalhar para se vingar. Ah! Temos que se espalhar. 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 That одной. Tá me assim? Temos que ter Step 2... para mim? E nossem com o seu ilustrid Santão. Temos que ser uma...? Temos que ser positivo. Ótimo, temosso. O navio está bloqueado. Preciso encontrar os controles de segurança.